oi gente tudo bom tô só mostrando que como é que está a hortinha depois de uns oito ou nove dias que eu plantei numa sexta da semana retrasada agora fiz uma semana na sexta já tem uns 10 dias aí já está bonitinha pelo menos nasceu né cresceu um pouquinho já está vendo a folhinha terceira folhinha né ela é só para atualizar mesmo como é que tá o andamento da horta qual é artificial e o resto ainda tá na mesma sem as flores por enquanto só as equitantes aqui tão como com flor então é isso aí tudo de bom até a próxima tchau gente obrigada tchau 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 tchau